AI GUYS FIDAAA Tudo bem com vocês, naquele jeitão Quanto tempo, gente Meu irmão, maior saudade aqui no coração do pai e da manhinha Mas tamo de volta, pega a visão Tudo beleza? Rapaziada, vamos tá reagindo a dois sonhos impecáveis Eu já vi esses raps, tá ligado? Eu não me segurei, não deu pra me segurar, já vi Minha mãe não viu Eu vi a série Arkane, tá ligado? Muito braba Você não segurou e aconteceu o que? Mano, isso aqui tá muito pica Enfim Tá muito legal Vamo tá reagindo, rapaziadinha A Jinx Arkane, meu inimigo do Marquinhos E vamo tá reagindo a Dura na Queda Vi Arkane e Kaipo Essas duas aí são irmãs, tá mãe? Eu não conheço não É Arkane É uma série Netflix Eu tava vendo esses dias, não sei se você reparou Que eu tava aqui no sofá da sala fazendo nada Que varentena Novidade É o que você sempre faz, cara Primeira vez no canal que eu faltarei seu gosto Já se inscreva, deixe o like aqui Manda um beijo pra eu Rapaziadinha, fica ligado que vai tá saindo 4 vídeos por dia então, mano Tamo voltando em peso Vamo voltar em peso Oi E o que? Vamo gravar 4 vídeos por dia, filho Bora que bora É novo no canal, já se inscreve Deixe que like os indicações Brigadão A todo mundo se inscreveu no canal Chegamos a marca de 38k e 500 inscritos Satisfação total rumo a 100k Tá finalizando ainda Vamos que vamos que eu acredito em vocês E vamos que vamos, rapaziadinha Bora pra reação Reage primeiro do Marquinhos Depois do Kaique, beleza? Você tá ligado aqui então Não, vai tocar ainda Vamos, rapaziadinha Primeiro da Jinx Tá muito calor, né, mãe? Ai, f***, derretendo Bora 3, 2, 1, freio É do Marquinhos Meu inimigo? Uhum Ó, vai contar a história boa A Jinx Ó Ó Eu quero ver sua reação Eu quero ver sua reação Mas com você parecia que a dor sumia Aquele lugar tão cinza e sem cor Apesar de tudo era meu mundo E com um sorriso lá eu vivia Tão longe daquele profundo autor E assim eu segui Sonhando em viver Tudo em você vi Eu vim, pois me inspirava em viver Um rabo brilho tão lindo Era um som que me atraía Os pedras brilhantes surgiram em minha vida Mas atrapalhou em tudo que o corpo caminha Abundam e falam que tudo é culpa minha Olham pra você E falam o quão é incrível Eles olham pra mim E dizem cada palavra horrível Essa não vai ser isso de novo Por favor me deixe aí junto a ti Mas com aquele desperto em seu rosto Eu não sei Que aquela cena tão linda Então mudava Mudava Eu vi o que realmente achava Ia me machucando cada palavra data Dizendo pra mim Que eu sou a vontade suada Eu tenho algo especial E é por isso que eu vou voltar Eu sei que ainda Nesse final Vou fazer você se orgulhar de mim Eu só queria me ajudar E fazer você se orgulhar Mas minha invenção falha Por que você me deixou lá A banda do Noel Caralho, vai ser muito foda Caralho Ela cresceu Caralho, vai ser muito foda Caralho E a mão põe o sol A mão põe o sol Caralho E a mão põe o sol O que é o sol Abreceu E o mal Eu vou desligar O tempo passou e saiba que ele não volta Cada decisão a conta cê paga agora Um tiro perfeito declara o final O que farei com essa pedra será algo genial Tic-tac do relógio representa o tempo Então vem pra cima, eco, vamos ver se melhorou Saiba que tudo mudou, mas nada será envolvido O final decreto nada menos que o meu celular Se você me olha aqui pra baixo Devem perguntar o que somos Eles olham aqui pra baixo Como se fôssemos monstros Deve ter uma questão tão diferente Você ainda seria me mandar aqui pra frente As vezes me dizem que não E as vezes pra mim nunca mentem Sejam bem-vindos, vamos resolver Calem a boca, eu quero começar Então vai, me responda o que tem a dizer Se a curva não é dele, não jogue isso pra ele Vai ou não vai responder Ele não criou a jeans Fora em você Calem a boca, calem a boca Não foi porque eu quis Não tem escolha, não tem escolha Eu sou a jeans Acha mesmo que mudaria que seu amor me alcança Mas acho que cê mudou Então brinde a mudança E eu vou continuar O meu inimigo O meu inimigo O meu inimigo A testa de teira Como se pode Ele é Entendido Eu já ouvi esse som, rapaziada. Já ouvi esse som. Ó, eu vou pôr agora... Não, deixa eu perguntar pra você. Não, não, peraí, peraí, você não vai entender ainda. Eu vou botar o rap agora da Vi, que é a irmã dela. Aí depois você pode tirar dúvida, que vai explicar um pouquinho melhor também. É a mais velha. É, a irmã dela. Bora aqui pra reação agora do Kaito. Aí no final eu tiro a sua dúvida em questão do que você tem que ter em dúvida, belezinha? É isso. Ah, então tá. Mas, na moral, Marquinhos é foda, poucas. Bora reagir aqui. A gente bora tomar café nesse calor, né, Gabriel? Tomar café no calor que a gente faz... Meu Deus do céu, bora com a reação bora. 3, 2, 1... Barulho foda. Eu acho que agora eu entendi, porque se a irmã dela sumiu, a irmã dela sumiu porque ela se entregou para salvar a parte baixa da parte alta. Mais ou menos. Né, não? Mais ou menos. E aquela parte que ele falou que igual água e óleo, você tá suando, hein? Então, ó, né... Igual água e óleo, porque água e óleo não se misturam, meus filhos. Eu vou te explicar um pouquinho melhor, tá ligado? Esse negócio aí que ela foi se entregar, é que no caso, o episódio já começou com ele eles assaltando a parte da nobreza lá, tá ligado? Só que deu errado e quando o pessoal da nobreza começou a perseguir o pessoal de baixo, que é o pessoal de desalto, tá ligado? É, mas ela não queria que a irmã fosse afetada ou então a comunidade. Deu também, sim. E ela se entregou. Só que... Isso aí era uma armadilha. Aí acabaram uma... Não bem que era armadilha, mas ela deixou bem claro pro irmão. Não vem atrás disso. Eu já vi essa série. Só que a irmã pensou... Eu já vi essa série. Eu não vi, mas já entendi. Não. Aí a irmã dela, a irmã dela pensou que o quê? A minha irmã me abandonou. Ó, minha irmã me foi embora. Não, não foi isso não. Não foi não? Não. Ela voltou depois. Só que nisso daí que ela voltou, ela tinha que salvar o... O meio pai dela que adotou ela, tá ligado? Adotou ela. Só que pra... O nome disso é padrasto, Gabriel. Não, não é padrasto não. Ele adotou assim... Enfim, adotou. Vou falar assim nesse sentido. Adotou. Nisso daí, ela foi salvar o pai dela. Só que quando ela foi salvar, a irmã dela pequenininha, a de cabelo azul, a... Já sei quem é, Gabriel. O nome dela é Paulde, só pra você entender um pouquinho mais. O Caio. O nome dela é Paulde. Ela queria ir junto. Só que todo mundo falava que ela dava azar. Todo mundo em volta, assim, falava que ela era ruim. O que é... Ela não conseguia fazer o que a irmã faz, sabe? Eu não gosto de falar isso dentro de casa. Enfim, não conseguia fazer o que a irmã faz. Aí ela... A Vi, a irmã de cabelo rosa, vermelho, falou pra ela ficar em casa. Eu tô satia. Enfim. Eu sei quem era. Falou pra ela ficar na casa lá. Eu vi. Então, nisso daí que ela falou pra ficar em casa, ela ficou triste pra caraca. Porque falou, pô, eu posso ajudar. Claro, gente. Eu tenho... Eu tenho como que as artimãs para ajudar. Não fica aí porque você dá azar. Nossa, qualquer um que queria. Não, porque ela faz tudo errado, exatamente. Por que eu não boto você pra mim pra casa? Não, mas aí não tem... Sabe o que que ela fez? Ela foi. E sabe o que que... Aí você sabe o que que ela fez quando ela foi? Aí o pau furou. Ela fez merda. Tacou a bomba, ela matou todo mundo. Matou o pai, matou os amigos. Caraca. É. Foi ela que matou. Aí a Vi, a irmã de cabelo rosa, ela ficou brava com isso aí. E socou a cara da irmã. E falou, apetou a bochecha dela e falou assim. Cê dá azar. Cê dá azar. Cê dá azar. Não, vale, cara. Não, mas imagina... Aí tem até uma... Essa parte eu não tinha entendido. Ó, tem uma polêmica na série pra ver qual time você é. Se você é time da Vi ou se você é time da Powder, que no caso é a Jinx agora. Não é a Jinx. Que tipo... É, eu também sou mais time Jinx também. Pra mim a Vai tá errada, tá ligado? Por ter feito isso aí. Imagina uma criança de seis anos. Se você socar a cara da criança, acho que tinha gente de seis anos. Gente, brincadeiras à parte. Tá ligado? Mas desde o momento que você não deixa a pessoa fazer nada, como que a pessoa vai acertar? Tudo bem que aqui em casa, você não deixa Gabriel fazer muita coisa. Se quiser Gabriel fazer alguma coisa, você faz o quê? Errado. Não, não, não. Mas ela fez uma grande estagada. Ela mandou ficar, foi lá e matou todo mundo. E por que na primeira mostrada você falou assim, ah, meu último tiro. Qual foi o último tiro? Ah, é a bomba que ela estourou. A bomba que ela estourou no caso desse negócio aí, é que tipo, depois de acontecer esse negócio aí, a Vi foi embora. Ela socou ela, foi embora. Falou que abandonou. Só que quando abandonou, o vilão da história chegou lá e ia matar ela. Ia matar a irmã dela. A pequeninha? A pequenininha. Só que ela começou a chorar e abraçou o vilão. E falou assim, ela me abandonou. Aí o vilão ficou comovido e adotou ela como filha. Aí ela meio que cresceu como filha do vilão. Ela é tipo pai e filha a relação. Só que a mente dela ficou conturbada. Ela ficou com trauma psicológico de ter matado os amigos e da irmã ter falado que foi com tudo culpa dela. A história é boa. A história é boa pra caraca. Mano, o final eu chorei muito. Chorei muito. Quem não... Não, eu só vou meter aqui a frasezinha. Como que é a frase? Pera aí. Não chore. Você é perfeita. Quem viu, entendeu. Quem viu, entendeu. Espero que tenha continuação. Espero que tenha continuação. E questão... Você chorou a que horas que eu não vi? Eu vejo os pagos de meia-luz. É por isso que tem gente aqui em casa, gente. Que acorda meio-dia. Nossa. Mas bom, agora falando em questão musical, rapazitinha. Parabéns tanto ao som do Marquinhos quanto ao som do Kaito. Eu curti bastante. Eu gostei das duas, mas a segunda, o estilo dela, assim, pra me cantar. Ela lembra muito a rock, tá ligado? E você pegou a voz do Kaito e lembra bastante a Enigma. Eu gostei mais da segunda. Ai, mãe, você acha que lembra? Eu acho que lembro. Um pouco. A Enigma. Na moral. Ficou muito da hora, tá ligado? Eu já tinha visto antes. Aí a reação é mais pra minha mãe, que eu vi a série, tá ligado? E não aguentei, mano. Quando soltaram, eu falei, vou ver. A série, minha irmã, não tem ainda não. Eu pretendo trazê-la pra ver, tá ligado? Porque eu acho que ela vai curtir também. Porque é um negócio muito da hora. E é isso aí, pazitinho. Comenta aí o que vocês acharam das músicas, o que vocês acharam da série. E comenta se você pegou a referência do final que eu lancei no vídeo. Tamo juntas. Primeira vez que no canal for, talha, se inscreve. Não deixa aqui o like, deixa a sua certificação. Ai, tá quente. Vale a noite. Começa a tacar louca aqui, tá muito. Vamos gravar dentro do forno? Vamos. Amém.